Se você quiser, então, você começa. Fico disponível. Muito bom. Eu me chamo Gilberto Malonso Silva. Muito conhecido por Gilberto Gita, como você me vê sempre nas redes sociais. E eu sou natural de Minas Gerais. Moro aqui em São Paulo há uns 23, 24 anos. E esse teu livro que eu vou mostrar, para fazer questão de mostrar aqui, a minha esposa trabalhava em uma editora e ela viu esse livro e ia mandar esse livro para um outro local. E ela lendo o livro e trouxe. Quem tem certeza que você vai gostar desse livro, andei lendo algumas coisas. E quando eu li o livro, eu li o livro por cinco vezes ou mais. Porque eu estava tudo grifado aqui. as páginas que me interessam. Me ajudou bastante. Está tudo grifado aqui. Eu sei que você é Fabiano Ferreira. Nasceu no ano de 77, no mesmo ano que a minha esposa nasceu. Minha esposa está com 43 anos de idade. Creio que você está nessa parte também. Jornalista e palestrante. Mas me conta um pouco da história sua, por favor. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Ainda bem que deu certo, porque a questão do tempo é que é complicado. E quero te agradecer por sempre estar acompanhando o meu trabalho, marcando aí, comentando no Facebook. e muito obrigado mesmo. Eu fico feliz que você tenha gostado do livro. Bom, a minha história, de uma forma resumida, eu sou de Oroeste, interior de São Paulo. Inclusive, hoje eu estou aqui visitando a minha família. Mas atualmente eu estou morando nos Estados Unidos, já tenho cinco anos. Eu tinha vontade de fazer livro desde criança, mas é até um sonho impossível. Mas aí fui encaminhando que eu fiz faculdade de jornalismo. Então, isso me ajudou muito a aprender a escrever, a aprender a me comunicar, a aprender tudo o que envolve o processo de escrito e de comunicação. Aí eu trabalhei muitos anos em jornais aqui no interior de São Paulo. Passei por vários jornais, fazendo matérias, fotos, reportagens, edição de texto, enfim, tudo o que envolve o processo de lançar um produto para as pessoas lerem, que no caso era jornal. E aí, em 2010, eu, antes um pouquinho, em 2009, eu recuperei, digamos assim, a ideia de publicar um livro. Aí eu juntei os textos que eu havia escrito, eu já tinha dois mil artigos e que eu tinha escrito ao longo de oito anos, acredito, na editoria de comportamento. Eu sempre gostei muito de escrever sobre comportamento humano, como as pessoas se comportam, eu aprendi muito entrevistando vários especialistas, médicos, historiadores, psiquiatras, professores, sociólogos, filósofos, muita gente que produz conhecimento. Então, fui entrevistando essas pessoas, fui aprendendo com elas. E aí eu juntei os artigos, convidei uma amiga psicóloga para me ajudar a escolher os melhores ou os que tinham ali uma conexão entre si. e aí a gente chegou a esses textos, do Aprendendo com os Mestres, que é o livro que você tem. Então, eu fiz o lançamento em 2010 e depois de 2010 eu continuei, fui dar palestras, fui fazer uma série de coisas e continuei fazendo, escrevendo e de lá para cá já foram outros livros. Então, lancei o Agora Vai, que é um livro mais de dicas do dia a dia. O Aprendendo com os Mestres são temas gerais, eu falo sobre sonhos, tentativas, escolhas, escolha, persistência, comportamentos, como você pode estimular esses comportamentos, como você pode colocar isso em prática. Depois o Agora Vai já foi um livro mais de treinamento mesmo, sobre hábito, meta, sobre como você traça um projeto e tudo mais. E aí, esse ano, eu fiz um outro livro chamado O Enfrente. Eu fiz ano passado e lancei o início desse ano. O Enfrente aí já é um pouco mais de reflexão, muito mais voltado para as coisas que eu aprendi morando nos Estados Unidos. Quando você vai para outro país, você tem um monte de desafios, você tem que aprender de novo, começar de novo, isso mexe muito. Então, assim, eu meio que fui cobaia de mim mesmo, né? E fui anotando tudo e acabei fazendo o livro O Enfrente, que tem 25 reflexões. Então, assim, falando em geral, a minha trajetória é essa, de sempre ter gostado de ler, a matéria-prima minha foi leitura desde criança, desde que eu fui alfabetizado. Depois, na faculdade, aprender a teoria da comunicação. Depois, nos jornais que eu trabalhei, colocar em prática isso, escrever, arte da reportagem, da entrevista. e aí, depois, os livros, e aí comecei a fazer palestras, comecei a dar cursos. Teve um bom tempo que eu atendi como coach, também dei bastante consultorias, enfim, e continuamos, né? O processo é esse. Em breve, tem um outro livro. Com certeza. Tem um livro, você que eu sou duro para ter ele, agora vai, porque a hora ele vai pegar aqui. O título é muito bom, né? Eu falo que eu sou suspeito, mas assim, agora vai, é porque sempre que a gente começa uma coisa nova, né, Gilberto, a gente fala assim, não, porque agora vai, agora vai. Eu sempre ouvia isso, só que às vezes não ia, né? A gente fala agora vai, mas deixava no meio do caminho, faltava conhecimento, faltava adquirir disciplina, faltava um método, né? E não precisa ser complicado, quando eu falo em método, meta, essas coisas, eu não gosto de nada complicado, eu gosto de tudo simples. O que eu posso fazer hoje, aqui e agora, com o que eu tenho em mãos? Então, agora vai, foi bem para isso mesmo, assim, ó, como é que eu vou dar dicas, aí eu dou exemplos de coisas que eu fiz, como é que eu vou dar dicas para as pessoas, para começar a simplificar, né? Porque eu falo assim, que para você fazer algo na sua vida, você tem que se mexer, né? Você tem que abandonar o velho para abrir espaço para o novo, você vai ter que agir, vai ter que contar até três e agir, não tem segredo. As pessoas ficam, ah, qual o segredo de você realizar alguma coisa? Cara, o segredo é você trabalhar, acorda cedo, trabalha, faz, insiste, refaz, volta atrás, é isso, então, agora vai assim, e aí? Agora vai, né? Surgiu com esse objetivo. É interessante que esse livro seu contém aqui, eu, na época, eu fiquei desempregado quatro anos e comecei a ler esse livro, eu já tinha, até desistido de algumas coisas, mas lendo o livro e algumas coisas você fala aqui, eu li, porque eu não posso parar de desistir, eu tenho que sempre buscar algo, se eu não estou no mercado de trabalho agora, mas eu tenho que, a condição de superar e ir avante. E foi nesse livro que eu me deparei, eu posso dizer para você, uma das coisas que eu gostei nele que eu grifei aqui, fala, o exemplo de liderança ideal é o comportamento de Jesus Cristo, que você colocou nesse livro aqui. Ele servia a todos e isso, e com isso ele ganhou respeito e autoridade para que seus leitamentos fossem ouvidos e praticados, assim devem ser um chefe, um amigo, um voluntário, um pai de família e um professor. Quando eu li isso aqui, eu falei para minha esposa, puxa, o que eu estou fazendo da minha vida? Estou querendo desistir do caminho se eu tenho um exemplo dentro da minha casa. Pois é. Porque eu sou cristão, então eu vejo, como é que eu sou um cristão que ensina as pessoas para a minha volta e eu estou me fracassando. Então foi, eu, eu, foi isso aqui que me ajudou muito. Por isso que eu sempre estou comentando, falando para você o seu livro, eu tenho lido muito, eu tenho lido bastante, eu tenho lido bastante, nesse sentido daqui. E eu só tenho que agradecer a você pelo seu trabalho, porque é assim que tem pessoas que se dedica do seu tempo para ajudar outras pessoas. Pois é, cada um, eu acredito que cada um pode ajudar de um jeito, né? Eu falo assim, às vezes uma frase que um amigo te fala, uma frase sábia, uma frase que contém ali uma instrução, pode te marcar para sempre. Eu consigo lembrar, assim, de aprendizados que eu tive com pessoas que passaram na minha vida, às vezes nem tão mais, né? Distanciou por motivos diferentes, mas eu consigo lembrar aquela frase, aquela força que a pessoa deu, aquela dica, tal. Então, acho que cada um pode ir, de um jeito. no caso, eu lancei um livro, consegui concluir um projeto, uma ideia, mas você pode fazer isso, cada um de nós pode fazer isso no seu dia a dia, com a família, com as pessoas próximas, na comunidade que você pertence, no meio de trabalho, quer seja na igreja, qualquer pessoa, qualquer um pode contribuir. com a palavra, com a ação, você sendo proativo, você sempre sendo prestativo, é muito legal a pessoa que é prestativa, ela está num lugar e aparece uma situação ali, ela fala assim, posso ajudar? E ela já ajuda, não quer nem saber se vai receber algo em troca, se está cansado, e ajuda. Então, eu acho isso muito legal. Então, acho que cada um de nós, a gente acaba tendo um jeito aí de contribuir. um exemplo é quando eu compartilhei essa experiência com um amigo, ele falou para mim assim, como que você pode acreditar num trabalho de uma pessoa que você não conhece pessoalmente, não está no teu convívio, e você pode acreditar no trabalho dessa pessoa? Eu falei, o meu exemplo foi, você nunca viu, Deus e Jesus Cristo, como que você acredita em Deus e Jesus Cristo? Então, ele falou assim, aí ele me disse para mim, essa é uma pergunta muito interessante que você me fez eu repetir. Então, esse é o que eu quero lhe ler. Eu nunca apertei a mão do Fabiano, que é o escritor desse livro, eu nunca conversei com ele pessoalmente, mas eu sei que mudou a vida, tem histórias aqui que eu não vou comentar, tem histórias aqui de pessoas que você está vendo em determinado lugar, que você compartilha com você, que você desperta mais curiosidade na sua vida. Então, eu fico muito grato por isso. Um outro assunto aqui, não resta dúvida de que é gratificante e necessário receber ajuda, mas aí por si, mas aí por si, com sua própria força, faz muita diferença. Por conta disso, mudança que esquece de ensinar, perdão, por conta disso, nunca se esqueça de ensinar aos outros aquilo que aprendem ou proceder. Assim, você reforça oportunidades, compartilhado e expande suas relações. Legal, lembro exatamente desse trecho. Isso é muito importante, eu fiz muito importante para ele, por se eu preciso de ajuda, muito bom, mas eu tenho que agir, eu não tenho que só ficar de braço inclusivo esperando a ajuda e depois não agir. É melhor poder ser sem obras. Pois é, a ação, Gilberto, é o primeiro passo que é o que você tem em mãos, que é a sua vontade, que é a sua energia pessoal, porque eu costumo dizer o seguinte, é claro que às vezes a gente quer uma condição ideal para fazer alguma coisa, mas e se eu tivesse isso? Ou se fosse assim? Ou se o fulano me ajudasse? A gente, a gente é ser humano, a gente se escora nisso, às vezes a gente aprendeu desse jeito. Só que no fundo, você tem que fazer as coisas de onde você está, do jeito que você está, na fase que você está, com os recursos que você tem, faz alguma coisa, dá um primeiro passo. Nunca é tarde para você às vezes voltar a estudar ou estudar uma outra coisa que você tem vontade, nunca é tarde para você às vezes até alguma profissão que você sonhou e não fez, nunca é tarde para hoje, talvez não é possível fazer aquela profissão, mas voluntariar para ajudar naquela área. Sempre vai ter um jeitinho, sempre vai ter um jeitinho. A coisa mais bacana é você saber que você pode estar sendo útil de algum modo e, como eu digo, não precisa ser uma coisa grandiosa. Hoje, se a gente, no dia a dia, conseguir contribuir para uma pessoa visualizar o mundo mais leve, mais feliz, com mais bem-estar, com menos preocupações, a gente conseguir isso de uma pessoa do alvo, já é maravilhoso, porque um replica para dois, que replica para quatro, para oito. Então, assim, imagina, se eu consigo tratar bem as pessoas a ponto de que elas fiquem bem e elas tratem bem outras pessoas e isso vai virando uma corrente, isso vai ser muito bom. Porque, às vezes, as pessoas não fazem as coisas achando que não vai virar nada, sou só eu. É igual assim, às vezes, eu vejo pessoas jogando lixo na rua, aí a pessoa fala assim, mas já tem tanto lixo na rua, poxa, mas você vai jogar mais um lixo? O contrário também é verdadeiro. Então, assim, faça ou não faça, se for ruim, não faça, mesmo que seja só você, e se for bom, faça mesmo que seja só você. O contrário também é verdadeiro. Então, eu sou partidário disso. Todas as vezes na minha vida, às vezes, às vezes, eu estou aquela desanimada, eu estou meio que... Tá, mas tá, peraí, para, vamos lá. Tem mais um dia, tem mais amanhã. O que eu posso fazer hoje? Eu não posso dar um passo gigante? Não tem problema. Dou um passinho, dou um passinho, de passinho em passinho, você faz sua caminhada. Você citou, exemplo, que nesse livro aqui, se não me engano, eu não me lembro agora qual a página, mas que um senhor que ele acha que era, por exemplo, acho que ele era bancar a vida toda, aí a gente se aposentou e, no fim, eu fui fazer um trabalho voluntário e fui tornar um grande professor. Então, você viu como sempre a gente tem um jeitinho de fazer uma coisa que a gente quer, independentemente do que você, né, de onde você está, ou do momento de vida que você está, né, porque a vida é assim, a vida tem altos e baixos, a gente não vai ficar alegre, feliz todo dia, a gente não vai estar com dinheiro no banco e no bolso todo dia, a gente não vai estar com saúde todo dia, não vai, a gente vai ter os momentos que tudo isso não vai ser possível, mas o dia que a gente entender que faz parte, né, e se hoje a gente está aqui, amanhã a gente pode estar aqui, depois a gente vai para cá de novo, se hoje a gente está feliz, amanhã a gente está alegre, mas a gente tem a possibilidade de sorrir de novo. Se hoje eu não produzir aquilo que eu achava que eu deveria fazer, não tem problema, não se cobre, amanhã você vai ter mais energia, então é um processo, né, o dia que a gente entende isso, o dia que a gente valoriza e não acha que é tarde, né, não importa qual que é a sua idade, não importa onde você está, isso faz a diferença, eu falo que essa vontade de ser uma pessoa ativa é o que deixa a gente vivo, né, mesmo que eu não realize os meus sonhos, os meus projetos, mas de saber que eu os tenho, já falo assim, nossa, quero tanto fazer isso ainda, né, quero, então isso é muito bacana, e o aprendendo com os mestres, ele dá um pouquinho disso, né, e o agora vai, ele vem para selar isso com mais dicas e tudo mais, mas em geral, em geral é essa a proposta, aí você captou bem com a sua leitura atenta. Eu vi um vídeo seu, eu sempre gosto de compartilhar vídeos seus, você presta atenção, eu compartilho muitas coisas suas também nas redes sociais, eu vi um vídeo seu. Muito obrigado, muito obrigado, eu fico bem feliz, viu, eu não sei se você estava, passou um farol, aí você viu uma determinada pessoa, acho que foi alguma coisa, depois passou, acho que não sei se você foi em outro farol, aí você acabou conversando com aquela pessoa e ajudando aquela pessoa de uma maneira tão diferente, achei muito interessante aquilo ali. Foi, isso aconteceu recentemente, isso que você está falando, que eu gravei aí, deve fazer uns quatro meses. e que aconteceu essa situação mesmo, é verdade, de eu ter visto uma pessoa e que estava pedindo dinheiro e além do dinheiro, eu só conversei com a pessoa um minutinho e eu vi que ela ficou surpresa e na verdade, acho que ela estava precisando mais da atenção do que do dinheiro, porque às vezes as pessoas acham que a gente só ajuda os outros se a gente ajudar com o dinheiro, que o dinheiro é até fácil, se você tiver, você vai ajudar, agora eu quero ver você ajudar conversando, ajudar com o seu tempo, olhando nos olhos da pessoa, se interessando pela pessoa, porque cada pessoa tem uma história, às vezes a gente acha que só tem uma história maravilhosa quem aparece na televisão ou quem é famoso, não, todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma história interessante, se você for lembrar da sua infância, sua adolescência, suas vitórias e os seus fracassos também, suas falhas, você vai ver que você tem uma história, então é muito legal, esse exemplo do semáforo me comoveu bastante, tanto que eu estava saindo uns dias lá de folga e eu falei, não, eu quero gravar agora esse vídeo, abri a câmera ali no carro, gravei o vídeo e tudo mais e foi gostoso, então eu acho que é isso que vale a pena, acho que a gente está esquecendo um pouco desse lado humano, mas também tem muita gente que está lembrando, eu fico feliz porque ao mesmo tempo que muita gente não valoriza, tem muita gente também que valoriza. aí eu quando você posta algo que eu acho interessante e gosto, eu estou sempre compartilhando coisas suas, acho que eu compartilho muitas coisas, então é gratificante a gente ver pessoas que de alguma forma você está a contas de milhões de mim lá nos Estados Unidos e eu consigo automaticamente conversar com você ou com mensagem ou pode ser chamado de vídeo, é tão fácil para a gente fazer isso agora e trocar uma experiência e ter algo, porque isso é muito interessante para ajudar as pessoas, o que nós precisamos hoje é de pessoas assim para que possa influência na vida de qualquer pessoa. e eu quero dizer, não que eu estou na sua presença aqui, que nós estamos frente a frente um com o outro, você é um exemplo para mim, no seu trabalho, no que você faz. Eu me tornei um grande leitor seu, me tornei seu fã mesmo, eu não me respondo para ninguém, porque eu fico feliz, muito obrigado, imagina, muito obrigado, para mim assim, quando a gente faz alguma coisa, por exemplo, quando eu faço um vídeo, ou faz um livro, ou faz um texto, às vezes a gente não sabe o que aquilo significa para outra pessoa, mas às vezes ajuda, porque eu também vejo vídeos de outras pessoas, leio livros de outros autores e eu também me alimento neles e eu também aprendo com eles. Então, é uma rede, eu acho que a gente, conhecimento é assim, eu adquiro, repasso, adquiro, repasso, vou fazendo isso, o que você está dizendo aí é que está fazendo sentido para você, então assim, eu fico feliz mesmo, eu te agradeço bastante pelo seu carinho aí, pela atenção. Olha, não dá para mim te mostrar, eu tenho uma estante cheia de leigos aqui, e eu leio alguns outros, os outros atores que eu tenho aqui, um monte foi pouco, mas a psicologia, eu vou querer ler muitos livros, por quê? Porque esse livro me chama a atenção, muitas coisas nele. Ah, mas nós temos aqui o livro do Cure, de Ode, eu já li, mas eu gosto mais desse livro, porque ele é simples, é um livro simples e fácil de você compreender, porque tem alguns... Tem alguns autores que eles colocam muitas coisas, mas eles não simplificam aquilo para você entender. E eu tenho uma deficiência de interpretar muito pouco o texto, eu interpreto, mas interpreto muito pouco, quando é mais simples, para mim é melhor. Não, mas é, a comunicação, claro, existem textos mais complexos mesmo, principalmente textos acadêmicos, ou às vezes alguns autores que têm uma escrita mais formal, talvez até de uma outra geração que aprendeu a escrever de outro jeito, mas assim, eu gosto de simplificar, porque sempre o meu papel como jornalista foi esse, de pegar uma informação complexa e destrinchar aquilo e colocar em tópicos, em ideias e tudo mais. Então, eu sempre gostei disso. O jornalista, por natureza, a gente tem que fazer isso. Você entrevista, você pesquisa, você sintetiza, você traduz, você simplifica. Então, eu gosto disso, e no livro também. E é uma prática. Quanto mais eu escrevendo, o Em Frente, por exemplo, que é um livro mais recente, ele está mais simplificado ainda. Quando a pessoa me conhece, depois ela lê o livro, ela fala, nossa, parece que a gente estava conversando, parece que você estava me contando aquilo que estava acontecendo. E é legal isso. É legal. E eu acho que é bacana. Cada autor, cada pessoa que escreve, tem uma linha, um método, um jeito, uma maneira. Mas eu gosto de simplificar para atingir mais rapidamente, para criar uma conexão com a pessoa. Para ela ler. Tanto que algumas pessoas, eu fico bem feliz, a pessoa fala assim, nossa, você escreveu isso aqui para mim. Você leu o meu pensamento? Eu falo, não, é porque a gente é igual. Nós somos iguais. Os seres humanos, todos nós somos iguais. Entendeu? A gente só está em momentos diferentes, em situações diferentes. Mas os instintos básicos, nossos, as necessidades, os medos, as fragilidades, eles são os mesmos, os meus, os seus, o político, o famoso, a pessoa que mora lá no sul, que mora lá no norte. A gente tem que acostumar com essa ideia e não achar que a gente é diferente. Ou separado pela idade, ou pela condição social, ou pela cor da pele, ou pelo sexo, essas separações todas. Mas não, no fundo, a gente é tudo ser humano. Então, a gente é tudo igual. Se a gente consegue se comunicar de igual para igual, a gente consegue crescer junto, evoluir juntos. Interessante. Eu estava, quando eu peguei esse livro seu, eu falei, puxa, será que ele tem, ele tem alguma rede social? Vou procurar. Foi a honra que você fez uma rede social por esse livro. Por esse livro seu aqui. porque, olha, eu estou conversando tão natural com você, eu já fiz várias entrevistas com pessoas conversando, às vezes eu me senti um pouco de receio, não sei, receio ou medo, e com você estou sendo tão natural para isso, mas reconhece há muitos anos. É amigo, né? Mas isso é por causa do convívio da leitura. Também, também. É verdade. Eu acho que quando a gente tem, principalmente pela leitura, eu acho, né? Pelos vídeos também, mas acho principalmente pela leitura. Quando a gente lê alguma coisa que alguém escreve, a gente cria uma intimidade com o autor daquele escrito, daquilo que foi escrito, eu acho que tem essa... Mas isso é bom, né? Eu acho que a gente tem que ter isso mesmo. A gente tem que cultivar simplicidade, a gente tem que cultivar generosidade com as pessoas na medida do possível. A gente tem que cultivar isso, não colocar barreira, né? Não temos que colocar barreira, a gente tem que colocar pontes. Então, vamos fazer as pontes com pessoas de lugares diferentes, de culturas diferentes, de formação diferente, porque, de novo, voltando no fundo, a gente é muito igual. A gente só tem que aprender um com os outros. Todos nós somos os mestres. Quando eu falei para você a primeira vez, você foi procurar um tempo, eu fiquei pensando, eu vou falar em entrevista para que as pessoas, quando vêem essa nossa conversa, saber não te interpretar mal. Porque eu interpretei mal. Eu disse, por quê? Porque ele deve ser uma pessoa muito mentira, porque ele não vai querer falar comigo nunca. O meu pensamento não vai querer falar comigo nunca. acho. E aqui eu, praticamente, você pode perceber que eu deixei o tempo passado, não procurei mais você para conversar. Você que falou para mim, depois, nós fizemos uma caçada, aquela conversa, assim, assim, o meu pensamento está começando a cair por terra. Eu sei. Mas, ó, no meu caso, vou ser sincero com você, é a questão do tempo mesmo. Porque tem muita coisa que eu faço que nem está nas minhas redes sociais, então não dá nem tempo mesmo. Sim. E aí, essa semana, como eu estou, né, de semi-folga, porque eu estou trabalhando online, então, eu falei, ah, vou falar para ele que essa semana dá certo. E aí, ó, deu? Pois é. Eu agradeço muito por sua humildade, por sua atenção, porque eu sou a gente. Pode dizer para qualquer pessoa, o Fabiano é uma excelente pessoa, pode confiar no trabalho dele, ele está pronto para ajudar. Muito bom. Eu que agradeço. Espero que depois, quando você compartilhar essa entrevista, aí com os seus seguidores, eu espero que todos gostem. E, se você me permite, quero convidar todo mundo, então, para curtir as minhas páginas no Facebook. Tem o Facebook pessoal, tem o Facebook oficial, tem o Instagram também, tem o meu website, né, é só entrar lá, fabianolata.com E o canal no YouTube também, agora eu vou começar no próximo mês alguns vídeos novos. E tem os livros também. Então, assim, quem quiser conhecer, fica convidado aí, seus seguidores, eu vou ficar muito feliz. Com certeza. Eu vou estar compartilhando, sim, no meu canal no YouTube também, nas redes sociais. Legal. E vou te marcar também no vídeo, se você permitir também, para você, para você conhecer o seu trabalho. Perfeito. Esse livro, sabe, que é o meu canal? Eu não vou dizer, eu quero o meu livro, esse livro não posso perder ele, não. Tá certo. Não, que ótimo. Mas, ó, muitíssimo obrigado mesmo, tá bom, tudo de bom para você aí. Continua com a leitura, né, leia bastante, eu sempre falo, a leitura nos salva. Nos salva de tudo. Nos tira da ignorância, nos tira da falta de compreensão, nos tira da miséria moral, intelectual, leitura é a melhor coisa que tem. E as pessoas costumam falar, ah, livro é caro, a gente compra tanta coisa, a gente gasta tanto dinheiro com outras coisas, se a gente gastasse tudo que a gente gasta com outras pessoas com um livro, uau, as coisas seriam diferentes. Então, eu desejo para todos os seus seguidores aí, muita leitura. Tá bom? Muito obrigado. E depois, você pode me mandar, que eu peguei, me mandou uma vez, eu perdi, o nome da tua conta, e eu também está adquirindo o livro, agora vai, eu preciso muito daquele livro. Porque esse aqui, o Guttadinha está cansado de ver eu pegar ele e sorrar ele. Não, vamos fazer o seguinte, em retribuição ao carinho que você tem com as minhas coisas, eu vou mandar o livro autografado para você de presente. Tá bom? Eu vou ficar muito agradecido. Aí, depois você lê o livro, e aí você compartilha e com os seus seguidores, para eles se interessarem pelo livro. Ok, mas muito obrigado. Muito obrigado. Combinado. Fabiano, o Pai Celestial, posso abençoar a tua vida, seus negócios, a tua carreira. Muito obrigado. Todos nós. Fez um pouquinho de prova que nós conversamos aqui, aprendi muito agora. Tá certo. Muitíssimo obrigado, um grande abraço para vocês então. Segue lá nos canais e a gente se fala mais. E tem. Tchau, tchau, gente. Até mais. Obrigado. Obrigado.